Olá amigos, nesse vídeo vamos fazer um comparativo entre o novo lançamento de moto elétrica da Shinerai, a EGF versus a Volts EVS. É isso mesmo, se você curte mobilidade, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações, porque isso ajuda bastante o canal a crescer. Então é isso meus amigos, recentemente foi lançada pela Shinerai a sua mais nova moto elétrica, a EGF. É isso mesmo, que ela é muito parecida com a modelo que está sendo vendida pela LL Motos, a Odin. Só que essa é uma versão, digamos, popular, porque tem uma potência de motor bem menor, tá certo? Mas ela é a mesma potência da Volts EVS. Então muita gente vai ter aquela curiosidade, qual seria a melhor, quais são as especificações num comparativo entre ambas, né? Então a gente resolveu fazer esse comparativo. Mas antes, vamos mostrar um vídeo da Shinerai, a EGF, que a maioria ainda não conhece. Então vamos ao vídeo, o lançamento da Shinerai, a EGF. É isso mesmo meus amigos, esse foi um vídeo, um pequeno vídeo, né? Lançado lá no Instagram da Shinerai do Brasil, é isso mesmo. Mas também ainda tem gente que ainda não conhece muita coisa do mundo dos elétricos e precisa também ver o vídeo da Volts EVS. Então vamos ao vídeo da Volts EVS. As vezes luz, as vezes escuridão, som, depende. Silêncio também preenche espaços. Eu tenho controle em mãos. Eu escolho o que é melhor pra mim. Sei onde quero estar e onde quero chegar. Não curar? Jamais. Não sou parte do atraso. Se a tecnologia não seca, sou parte do avanço. O mundo oferece uma infinidade de possibilidades. Quem sou eu pra recusar? E agora, já que vocês viram os vídeos das duas motos, né? Vamos ao comparativo entre ambas. Potência. A Shinerai EGF tem potência de 3.000 watts nominal. A Volts EVS também tem potência de 3.000 watts nominal. Bateria. 72 volts, 50 amperes na EGF da Shinerai. E na Volts EVS, bateria 72 volts, 33 amperes. Vamos falar também que nesse comparativo, a gente está usando a versão da Volts EVS com uma bateria. Agora vamos à velocidade máxima. A Shinerai EGF está na faixa de 89 km por hora. Já a Volts EVS tem uma velocidade máxima que pode chegar a 120 km por hora. Agora vamos ao comprimento dessas motos. O comprimento da EGF é de 1.926 mm. O comprimento da Volts EVS é 1.980 mm. Largura. A EGF tem largura de 710 mm. A Volts EVS tem largura de 800 mm. Altura. A EGF tem altura de 1.100 mm. Já a Volts EVS tem altura de 1.100 mm. Entre eixos, 1.400 mm na EGF e 1.460 mm na Volts EVS. Distância do solo. Na EGF não foi informado. Na Volts EVS a distância do solo é de 200 mm. Freio dianteiro na EGF é a disco. Um disco apenas. Já na Volts EVS é freio dianteiro com disco duplo. Pneus dianteiro na EGF 110,70,17. Pneu dianteiro na Volts EVS 110,70,17. Pneu traseiro na EGF 140,70,17. Na Volts EVS, pneu traseiro na EGF 140,70,17. Peso. A EGF conta com 160 kg de peso. Já a Volts EVS 132 kg. Carga máxima na EGF 150 kg. Na Volts EVS, carga máxima anunciada de 200 kg. Aplicativo. Na EGF não conta com aplicativo. Na Volts EVS conta com aplicativo. No quesito autonomia. A EGF fica na faixa de 130 km, rodando na média de 45 km de média. Tendo como base uma pessoa de 70 kg. E agora na Volts EVS, autonomia aproximada de 90 km, rodando também na média de 45 km de média. Isso também rodando no piso plano. Tempo de carregamento na EGF? 8 horas. Tempo de carregamento na Volts EVS? 5 horas e meia. Painel digital. Na EGF tem sim painel digital. Na Volts EVS também conta com painel digital. Questão da pronta entrega. Na EGF não foi informado. Na Volts EVS todos nós sabemos que não tem pronta entrega. Agora vamos ao preço, que é muitíssimo importante. Olha, a Xinerai EGF conta com preço de R$ 21.490. Preço da EGF R$ 21.490. Já a Volts EVS com uma bateria, que foi o caso no nosso comparativo, está na faixa de R$ 20.390. R$ 20.390. Lembrando que esses preços têm como base o mês de março de 2023. E aí meus amigos, o que acharam desse comparativo? Qual seria a melhor opção para você? A Volts EVS ou a Xinerai E-Chefe? Deixe aí nos comentários, tá ok? É isso mesmo. Está chegando cada vez mais opções e isso é muito bom para todos nós consumidores. Então é isso. Mais um vídeo do canal. Se você curte mobilidade, se inscreve e clique no sininho das notificações. E deixe seus comentários. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL